Aí rapaziada espia, saiu a segunda ação do canal, apenas 3 reais você leva mil no Pix, interrompi vocês só pra falar isso, corre no primeiro link da descrição, eu vou deixar o primeiro comentário fixado também, corre lá, participa. Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, mano, terceiro dia consecutivo que a gente veio pra São Paulo, hoje estamos aqui em Guarulhos, certo? Na Dutra, no seu adereço é Santoro, como vocês podem ver, mano, carro pra cá, carro pra lá também, e é o seguinte, mano, já deixa o seu like no início do vídeo pra poder fortalecer o trampo, certo? Tô voltando a gravar aí, mano, vocês pediram muito, muito assim, né? Mas pediram, eu tô gravando pra vocês, deixa um comentário, manda um salve, mano, tudo que for relativo a like, a comentário, o YouTube vai entender que o vídeo é legal e vai mandar pra mais pessoas. Já comecei os trampos aqui, o carro parece que tá vindo ali já, aí vai ficar bom mesmo o negócio, hein? E olha que os caras nem gostam que gravam aqui. Pelo que eu tô vendo, o carro é novo, hein? Ele vai manobrar, olha os pneus tudo novo, já vi que é uma compra boa já, esse carro aí é 50 e poucos mil de tabela, pagou 20 e alguma coisa? Fácilinho de arrumar, mas ele mais estragou o radiador. Ó, esse aí, jovem, tá ali, jovem? Você tá doido, o carro é novo, hein? Pegou chave, essas coisas, pegou tudo? Chegando lá, eu gravo pra vocês, rapaziada. Mano, o carro é novo. Você tá doido, esse carro tem uns... Ó, pelo motor aqui eu vou chutar, 70 mil km. Chutando alto, hein? Meu rapaziada é o seguinte, já tá chegando aqui já e eu esqueci, mano, fui mostrar os caras, né? Sempre tô acompanhado com o meu pai, hoje tem o Pedro que tá aqui com a gente também, dá um salve a vocês aí. Esse cara aqui é com piloto nato, viu? Mas chegou aqui, vai descarregar agora e agora sim, mano, vai dar pra ver esse carro. Pelo amor de Deus, só de olhar de longe, eu já vi que o carro era bonito. Imagina a hora que entra dentro ali e vê a parada mesmo. Cadê a chave 10? E aqui tá no Civic aí? Tá funcionando aí no Civic. Funciona? Rapaziada, o Civicão aqui não é, buscou ontem, hein, mano? Colocou o Gui pra fazer uma chupeta aqui, ó. Ai, ai. E já vai tentar funcionar aqui o bichão. Ixi, esse daqui é trampo, hein? É não. Esse daqui é parafusar. Ai, tem trava aqui ainda. Melhor não, deixa quieto. O óleo tá filé, os caras já até derramou. Tô dando uma olhada. Tem óleo. Aparentemente tá baixo, mas tem. Ó, o radiador quebrou. A diferente do Honda, esse daqui já quebrou, ó, a carcaça. Diferente do Honda, porque no outro vídeo eu falei que aquele, ele não quebrou as ventoinhas, não quebrou nada. Acelera um pouquinho, Pedro, acelera. Mais um pouquinho. Aí, assim. Tá vendo? Aqui quebrou tudo. Esse daqui, ó, bateu. Mas ventoinha aqui, tá bala. Aí, tá bom? Tá bom. Tá bom. Não, o carro é zero, hein, meu? É zero. É zero. Vamos ver se vai pegar. Esse daqui aqui não tá esquentando. É, né? É, não, mas não esquentou ainda, não. Vai ter água, Guilherme. Não quer pegar não, né? Não, não dei ainda. Esperando dar uma reconhecida. É, só precisa de água quando o outro tá cadendo. Aí, ó. Opa, porf. 140 mil km rodado. Pode desligar o outro aí, desliga o outro aí. Nossa, que carro novo, mano. Ó, o volante não tá desgastado. 140 mil km rodado. Mano, o painel não tem um detalhe. São original, automático. Mano, os caras desmontou, tá tudo aqui, ó. As peças. Certo, o carro veio manual, chave reserva, não. Veio a nota fiscal, ó. Não vou ficar mostrando porque tem dados pessoais das outras pessoas, mas tá aqui, ó, manual. Veio tudo do carro, mano. Que carrinho novo. Olha o forro de porta. Eu chutei 70 mil. Tá com 140. Esse carro é 2013, mano. O carro é novo demais. Tá louco. Olha isso, mano. Nenhum forro solto. Ó. Vida elétrica nas quatro portas. Olha essas entradas de porta, mano. Brilhando, cara. É novo demais. Pintura original. Olha esses pneus. Sita deus. Mano, infelizmente, essa roda aqui, ó. Ralou e rasgou o pneu. Aqui, ó, o corte. Ó, o pneu era novo. Quando cortou, era novo. Macaco tá aí. Os bagulho tá tudo aí. Mano, olha que carro bonito. O carro é novinho. 2003 automático. Esse carro aqui é o quê? Uns 56 de tabela. Pagou 25,900. Chassis. Mano, o carro tá tão novinho que o cara já falou que não vai nem vender. É isso que eu falo, mano. Eu fui com a minha tia esses dias ver uns carros no estacionamento. Não tirando credibilidade ou algo do tipo. Mano, os carros tudo feio, mano. Carro de praia. Tudo repintado. Mano, o carro, você olha, você não vê sinal de repintura. Certo? Tudo bem. Batida, qualquer carro bate. Tanto que os carros que estavam lá, estavam na cautelar falando. É, troca de painel. Mano, se trocou o painel, provavelmente trocou o para-choque também. Aí, mano, você pega um carro desse zero, mano. Zero. O carro tá funcionando, pô. Seteinha no retrovisor, ó. Isso é louco. Tampinha do flex aqui. Tá renovo, mano. Olha o motor. Só puxar aqui e o painel dobrou. Então, um painelzinho, fitzinho de adiador, um capuzinho, para-choque e farol. Isso aí é o que eles trouxeram pra fazer a carga e a chupeta, mas... O carro é novo, hein? Nossa Senhora. Olha isso. Olha essa pintura. Teto. O carro é novo demais. Ó, o carro era de Campinas. O carro era de Campinas, olha aqui, ó. Sabe por que eu ganhei a fita? Sabe por que eu ganhei a fita? Por causa do adesivo aqui, ó. O animais. Quando eu vi o animais, eu falei, vou ver a placa. Era de Campinas. Alphaville. Veio daqui e voltou, hein? Alphaville, era pra levar as crianças na escola. Então, mas eu vou falar...